Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Karim, Karim Abel, sou veterinária especializada em dermatologia e trabalho aqui na Bishmania. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito recorrente que é a dermatite atópica, a atopia. Então, quando suspeitar que seu paciente tem dermatite atópica e o que é essa doença tão falada hoje nas redes sociais e nas rodas de amigos? Então, a dermatite atópica é uma doença de fundo genético, uma doença inflamatória, onde o paciente tem um defeito na sua pele, a sua pele é uma pele mal formada, geneticamente mal formada. Então, esse paciente vai ter uma pele mais ressecada porque ele perde a água natural da pele para o meio exterior e, ao mesmo tempo, essa pele permite a entrada de alérgicos, de poeira, de ácaro, de fungos, de gramíneas. Então, esses alérgicos deles conseguem entrar na pele, porque essa pele tem um defeito e eles geram todo um processo de inflamação. E qual o primeiro sintoma da dermatite atópica? Quando que eu vou me preocupar? Quando que eu vou ligar o meu sinal de alerta? Aquele paciente que coça. O meu cachorrinho não tem uma lesão, a pele dele está perfeita, mas ele se coça. Ele coça a barriguinha, ele coça a orelha, ele lambe as patas, ele toma banho toda semana, ele é super bem cuidado, a minha casa é limpa, mas ele não para de escoçar. Então, nesses casos, muitas vezes, ele tem uma dermatite atópica. Então, o primeiro sintoma é a coceira, é o prurito, é o sintoma inicial. Quando esse paciente não é tratado, cuidado, ele acaba gerando outros sintomas. Então, a gente vai começar com perda de pelo, com lesões secundárias, com inflamação, com otite, que são o agravamento da dermatite atópica ou as complicações dos sinais de dermatite atópica. Se vocês ficaram com alguma dúvida, estão suspeitando que o cachorrinho de vocês tem dermatite atópica, entrem em contato com a gente. Meu nome é Karine Elizabeth Abel, sou médica veterinária especializada em dermatologia e trabalho aqui na Bishmania. Dom Pedro II 1241.